Uma reportagem feita pela rede de investigação Correktiv acusa autos responsáveis do Partido Alemão de Extrema Direita, a AFD, e dois membros do principal partido da oposição alemã, a CDU, de centro-direita, de se terem encontrado com membros de um grupo neo-nazi para discutir um plano de expulsão em massa de migrantes. Segundo o texto publicado esta quarta-feira, a reunião terá acontecido num hotel de Potsdam em novembro do ano passado. A AFD nega as acusações, respondendo, a líder do partido, Alice Weidel, disse apenas que a AFD não mudará a posição sobre a política de imigração que pode ser líder no programa do partido e que está de acordo com a Constituição alemã.